da pouca expressividade do futebol nessas cidades, mas o ponto é exatamente esse. Como é que a gente pode utilizar um evento, e na verdade a Copa do Mundo da FIFA é o maior evento recorrente do planeta, não só de esporte. É o maior evento do planeta, independentemente do esporte, dado o volume de recursos que ele... Agora, obviamente a FIFA vê com bons olhos o fato de ter consultorias internacionais do porte da experiência, enfim, da imagem da Deloitte, envolvida nesse tipo de projeto. Para a FIFA é bem-vinda, ela acha necessário esse tipo de participação, porque sabe que ajuda realmente o país e as cidades-sédios a se prepararem de uma forma mais correta, digamos assim. É verdade. Por quê? Porque o evento dela é um evento gerador de negócio, obviamente, dentro da cesta de produtos da FIFA, que tem uma série de outros campeonatos, eventos, a Copa do Mundo é a menina dos olhos, é a joia da coroa, porque é o maior gerador de recursos financeiros para a própria FIFA. Então, se ela percebe que no país-sédio existe um conjunto de competências que é recorrente, que já tem uma experiência prévia, que vai replicar essa experiência no próximo país-sédio, nas próximas cidades-sédios, significa que é um encurtamento de distância. Existe menor possibilidade de se incorrer em riscos ou em problemas que já são previamente conhecidos. E aí vale não só a experiência anterior, digamos, da Deloitte, mas também o fato da Deloitte ser uma consultoria internacional. Então, obviamente, existe esse intercâmbio de informações. Por exemplo, nas Olimpíadas agora de 2012 na Inglaterra, a Deloitte participa? Como prestador de serviço exclusivo. Exclusivo? Quer dizer, existe esse intercâmbio de informações? Existem grupos que estão trocando ideias aí para se ajudar? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso pavimenta o caminho, facilita? Sem dúvida, sem dúvida. Nós tivemos a felicidade de, quando estávamos em contato, por exemplo, com a Rio 2016, no sentido de mostrar que a gente efetivamente, nós tínhamos essa experiência prévia, era importante que a gente pudesse mostrar para o comitê que existia essa experiência. E quando eles estiveram em Vancouver para poder visitar, aprender o que estava acontecendo em Vancouver, para poder replicar essa boa experiência no Brasil também, a gente teve a oportunidade de trazermos recursos da Deloitte profundamente envolvidos com as Olimpíadas de Londres e termos reuniões conjuntas com o pessoal do Rio de Janeiro para que eles pudessem também ter um conforto no sentido de dizer, bom, a Deloitte efetivamente, realmente tem essa experiência. Então eu vou aproveitar esse gancho que ele está falando um pouquinho de Londres e eu vou pedir para o pessoal da edição colocar e passar um pouquinho dos slides do nosso quadro Urban Flash, que o quadro Urban Flash de hoje, ele traz justamente três grandes eventos aí importantes que tiveram a participação de Deloitte. O primeiro deles que a gente vai ver na tela aí é Londres 2012, a gente tem aí na primeira foto a construção, provavelmente aqui do Estádio Olímpico, né? E no slide seguinte a gente tem um projeto, a gente vê, a gente só de olhar o projeto mesmo, talvez sem conhecimento técnico, a gente já percebe a integração de Vila Olímpica, a mobilidade do público através dessas alamedas, uma Vila Olímpica ali atrás com prédios para receber os atletas, você só de, sem ser um expert, eu não sou um especialista nisso, mas a gente já percebe a qualidade do projeto, né? Na sequência aí a gente tem algumas imagens da África do Sul, né? A gente vê aqui uma foto no estádio e a gente percebe ali o estádio todo cercado, você provavelmente tem lojas ali que vai um pouquinho dentro desses conceitos de arena multiuso, né, Calil? Sem dúvida, sem dúvida alguma. A foto seguinte aí a gente também tem uma entrada de um dos estádios da África do Sul e é impressionante a gente ver a preocupação com a segurança, com o conforto do torcedor, a facilidade, olha o tamanho do espaço dedicado às pessoas transitarem na entrada e saída do estádio. A próxima foto também aí mostra a arena já integrada com estacionamentos, né? Quer dizer, essa facilidade são estacionamentos já todos integrados, mesmo, são longe, digamos, das arenas. Na sequência a gente tem aí algumas fotos da Alemanha 2006, como não poderia dizer, a Alemanha foi reconhecida como a Copa do Mundo, assim, irrepreensível do ponto de vista da organização. Aí a gente tem uma das arenas, um dos projetos da arena e no slide seguinte aí a gente vê que é outra foto de uma outra arena, todas elas sempre patrocinadas, né? Aqui, por exemplo, a Commerce Bank Arena, que é um banco provavelmente lá e a imagem anterior, se não me engano, é da Allianz Arena. Não tenho certeza, mas enfim, são exemplos desse Biosynes, desse negócio Copa do Mundo que você estava citando, né? Cada vez mais o negócio futebol, além de ser negócio, ele está se aliando ao entretenimento, né, Calil? E está se aliando também à iniciativa privada, gerando, então, como você falou, esse que é um dos maiores espetáculos, um dos mais lucrativos, o que você falou, a joia da coroa da FIFA, né? Da FIFA, né. Essa, veja que, no caso específico das arenas, apesar da FIFA ter uma série de requerimentos bastante profundos e abrangentes com relação a uma série de temas, é de fundamental importância que, por parte da cidade-sede, que ela tenha um entendimento bastante profundo no sentido de fazer o balanceamento entre atender o que a FIFA pede e não construir um elefante branco. E fazer esse equilíbrio também não é uma equação muito simples. Se nós pegarmos o rígido de um lado, né? Exatamente. Se nós pegarmos, como exemplo, as arenas, algumas arenas que foram construídas para a Copa da África do Sul, isso aí, muito longe, Durban, que você acabou de mostrar, ou o próprio Soccer City, que teve a partida da abertura e vai ser a final agora no domingo, Soccer City como peça arquitetônica é espetacular, né? Como peça de engenharia é espetacular. Como peça de arquitetura, como acabei de colocar, como peça de arte, desculpe, também é espetacular. Agora, é extremamente prazeroso da gente conseguir olhar para aquela obra e perceber que foi feito não especificamente por um país já desenvolvido, de primeiro mundo, que ele é produto de um país também em desenvolvimento. Ou seja, conseguiríamos também fazer a mesma coisa? Também conseguiríamos fazer, mas o ponto é exatamente esse. O que vai ser feito de Soccer City? No nosso entendimento, ele vai ser subutilizado, porque ele está um pouco além daquilo que a FIFA pede. Então, os próprios sul-africanos entendem que eles poderiam ter construído, não arenas espartanas, mas poderia ter construído as arenas no sentido de atender exclusivamente aquilo que a FIFA pede, sem enveredar pela área de ter um elefante branco, que aparentemente é o caso de próprio Durban e do Soccer City. E eu quero ajudar, porque a gente está falando aqui da experiência internacional Deloitte, a gente viu aí todos esses exemplos aí. E o Calil voltou agora da África do Sul, né Calil? Você esteve lá, você acompanhou... Você viu o Brasil perder também? Não, vi o Brasil ganhar contra o Chile. Viu o Brasil ganhar contra o Chile, que bom. No dia seguinte, vi o Brasil e voltei. Menos mal, perdeu a nossa derrota aí. Mas você esteve lá, e óbvio, você é uma pessoa, um profissional que está aí liderando, está envolvido nesse grupo de preparação da Copa 2014, e a tua presença na África foi exatamente um olhar, obviamente, para como foi o resultado. Você acompanhou de perto essa preparação, viu esse resultado lá, quais são os erros, quais são os acertos, o que você acha que a gente pode evitar no Brasil, o que é de legado positivo, de experiência positiva que a gente pode repetir aqui no Brasil. Perfeito. A sua pergunta é extremamente pertinente, né, no momento atual é extremamente pertinente. Agora, essa nossa visita na África do Sul, ela tem acontecido também em doses homeopáticas. Nós estivemos lá antes da Copa das Confederações, estive lá depois da Copa das Confederações, porque é o evento teste. Estivemos durante a realização da Copa do Mundo, e nessa nossa última visita, Gilberto, qual era o objetivo? Era vermos exatamente como a coisa estava sendo operada. Todo o esforço, todo o maquinário, toda a estrutura necessária para efetivamente operar a Copa do Mundo. E aí nós temos uma lição de casa, que é voltarmos novamente para a África do Sul, daqui, eu te diria, quatro meses, cinco meses, seis meses, para aí sim nós esclarecermos aquilo que foi visto nessa visita. Porque nesse momento, apesar da nossa ansiedade de estarmos reunidos e pedirmos, colhermos a maior quantidade possível de informações com relação ao que está acontecendo, que nós vimos com mobilidade urbana, com saúde, com a operação das arenas efetivamente, com a parte de turismo, com os cancelamentos, uma série de cancelamentos de reservas hoteleras que aconteceu. Então, apesar dessa ansiedade, o pessoal, toda aquela estrutura, ela estava profundamente comprometida com a operação. E seria indelicado da nossa parte tomarmos um tempo maior deles, porque a gente era nítido, o comprometimento deles em operar da melhor maneira possível. Então, olhamos para a máquina toda funcionando. Você foi um observador mesmo, não é o novo a parar o operador da máquina para perguntar como é que ele estava fazendo. Exato, né? Então, vamos voltar para falar com o operador na máquina daqui uns quatro, cinco meses. É interessante, vocês pegaram a parte do, digamos, um pouco do planejamento da Copa da África do Sul, parte da implantação, viram agora a operacionalização e vão lá depois para checar um pouco do legado. Então, o que a gente, agora você pergunta também, o que a gente pode replicar aqui no Brasil? De positiva, a experiência que você viu lá, que você falou, olha, isso aqui cabe bem no Brasil, a gente tem que ter alguma coisa semelhante. O que a gente tem que fazer? Não precisamos construir arenas tão suntuosas quanto essas luzes que você mostrou. Não é necessário chegarmos nesse ponto. Temos que ter bastante cuidado com a mobilidade urbana, especialmente no Brasil, onde o meio de transporte vai ser fundamentalmente o aéreo, certo? Porque se um jogo for em São Paulo, o outro jogo for... Fortaleza? O transporte aéreo é a única solução, o meio disponível para poder fazer a movimentação de todo esse ponto de gesto turístico. Aliás, pessoalmente, pessoalmente, eu, Gilberto, tenho medo de duas coisas nessa Copa do Mundo 2014. Um é o transporte local, ou seja, fã de ônibus, metrô, carro, táxi. E o outro é o transporte entre as cidades-sedes, que é o que a gente falou, sai daqui para ir para Manaus. Além de ser uma viagem quase que continental, você atravessar o país para Manaus, o estado dos aeroportos, das salas de embarque, da capacidade de pistas, enfim, de controle aéreo, está tudo no limite hoje já, né? No limite hoje. Então, se nós compararmos, por exemplo, esse equipamento urbano, que é o aeroporto lá de Jonesburgo, antes da Copa do Mundo e depois da Copa do Mundo, são dois equipamentos completamente diferentes. Não tem termos de comparação esses dois equipamentos urbanos. Então, ou seja, como legado, é um equipamento que está lá, está funcionando e se pretende... Deve atender ao desenvolvimento futuro do país, provavelmente. Provavelmente, provavelmente. Então, esse é um dos exemplos que a gente deve trazer para cá. Agora, a mobilidade urbana em Jonesburgo, por exemplo, é um item que deixou a desejar. Problema de locomoção mesmo, falta opções de locomoção. Exatamente. Porque, apesar de existir as vans, ônibus não existe, né? Não é o meio transporte. Eles não tem BTRs, não tem aqueles bus, transit, rap. Estão fazendo um que não ficou pronto para a Copa, uma grande obra. E também fizeram o Galtrain, que é um outro equipamento urbano absolutamente fantástico. Mas ainda limitado, por causa do alcance dele. Então, qual é a grande... Respondendo pragmaticamente a sua pergunta, Gilberto. Qual é a grande lição que a gente precisa colocar em produção aqui no país? Planejamento. Ou nós nos planejamos de uma maneira extremamente estruturada, clara, e comunicamos esse planejamento para todas as esferas, especialmente a privada. Porque hoje, a esfera privada, as companhias privadas, elas dizem, ok, vamos receber essa Copa do Mundo. Como eu me envolvo nisso? Qual é a parte que me cabe? Onde está a oportunidade que eu tenho interesse em financiar determinado equipamento urbano, determinada obra? Isso ainda é extremamente obscuro. Se essa informação existe, ela existe ainda em círculos restritos. Você não acha também que falta uma questão de coordenação do governo federal? Minha visão é assim, uma mão forte, alguém que fala, um gerentão da Copa, que coordene esse planejamento aqui. Você solta o planejamento e não solta alguém que também faça essa integração? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vai acontecer. Vai acontecer.